No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai ver alguns dos lances aí do Breno, o goleiro reserva da reserva do Grêmio, que é cria da base do Grêmio e que deve estar ganhando chances aí no gauchão e que possivelmente possa se tornar aí um novo Marcelo Groi. De repente, um novo titular ainda esse ano, Wanderlei pode estar de saída, Paulo Vitor pode estar sendo o eterno reserva aí do Grêmio, então vamos ver o que vai acontecer, mas antes vamos assistir aqui os lances de Breno e ver o porquê que a gente fala tanto desse goleiro que deve ganhar sim chances aí no time do Imortal. Mas antes quero lembrar a vocês que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol e que se vocês não baixaram ainda, baixem, o link está na descrição, é de graça, vocês conseguem ver notícias, acompanhar jogos, ver tabelas e assistir os jogos da Bundesliga e da Ligue 1, que é a liga francesa. A Ligue 1 e a Bundesliga, que é a liga alemã, tudo no teu celular e de graça, link na descrição, baixa aí que vocês não vão se arrepender. Então, gurizada lá, vamos assistir o vídeo aqui, eu já estou vendo, a primeira defesaça que ele já fez aqui, mano. A princípio, né, cara, essa bola acho que não ia para o gol, mas ele está certo, né, mano, tem muito lance ali que vai aparecer aqui para vocês, que é do tempo dele de guri, né, o tempo dele na base. Então, aí ele ainda estava se moldando, né, não tinha tanto aquele controle, aquela questão de saber o tempo certo, a questão do espaço em questão de, mano, a bola vir alta e ele não saber de fato para onde que a bola pode estar indo, se vai de fato para o gol. A gente já vê ele, cobrando não, né, ele defendendo o pênalti, que, cara, é, para mim é uma premissa para os goleiros, né, é saber defender. Olha essas defesas que ele faz, mano, de dentro da área. E eu vou dizer para vocês, galera, teve muita gente falando, né, no lance do Paulo Vítor contra o Palmeiras, que ele levou aquele gol, mas porque nenhum goleiro defende, estava muito em cima, foi forte. Vocês viram ali a pancada que o cara chutou em cima do Breno? E o Breno defendeu, meus amigos, é isso que eu me refiro, o Breno defendeu aquela bola, mano, porque falavam que é uma, como que falam, né, que é uma condição difícil do goleiro defender, mas o cara defendeu. Então, cara, não tem como passar pano para o Paulo Vítor, velho, ele pode fazer umas defesas boas, beleza, mas é um jogador que não, é um goleiro que não passa confiança. É um jogador, cara, é um goleiro que, de fato, não serve para jogos decisivos, nem Grenal, por exemplo. Jogos importantes não dá para contar com o Paulo Vítor. Temos o Breno, né, que agora está subindo, e tem o Adriel ainda também, galera, que deve estar subindo, deve estar fazendo aí algumas partidas, de repente, nesse gauchão. A gente espera, né, que a gente conheça ele no time titular, no time profissional do Grêmio, mas, primeiramente, a gente já está vendo aí o Breno, né, que é o número, o ficha 1, né, para substituir aí Paulo Vítor e Vanderlei. Olha só as defesas do cara, ele tem mais de 1,90m, ele tem mais de 1,90m e ele é um jogador que, cara, ele não vai, ele não vai comprometer assim como compromete o Paulo Vítor e o Vanderlei hoje, né, porque, velho, na moral, Paulo Vítor e Vanderlei, ambos estão jogando praticamente o mesmo nível. Ainda acho o Vanderlei acima, né, superior, um nível melhor do que o Paulo Vítor, mas ainda não confio em ambos, porque, mano, os dois, os dois de fato, pelo que a gente já vê desses jogadores da base, não tem nem comparação, velho, não tem nem comparação com a vontade, com a, a, olha isso, com a qualidade técnica dos goleiros da base do Grêmio. Estou mostrando só o do Breno, mas eu já vi também do Adriel, vou mostrar o Adriel para vocês, que é um jogador também fantástico, mas o Breno ainda, cara, ele tem 21 anos e o Adriel, se eu não me engano, é 20, uma diferença de um ano, mas, cara, igual o Mazarobi falou lá na Rádio Pachola, quando eu fui lá, velho, goleiro se cria em casa, goleiro se cria em casa. Nossos maiores goleiros foram criados na base, nossos maiores goleiros. Então, galera, por que não apostar? Por que paramos de apostar e por que estamos acostumados a contratar, 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 sendo que a gente não está tendo bons resultados, cara? Tá ligado? A gente não está tendo bons resultados com os goleiros que a gente traz, trouxemos o Júlio César, trouxemos o Paulo Vitor, trouxemos o Vanderlei, nenhum deles está tendo bons resultados. O menos pior ainda é o Vanderlei, mas que ainda assim compromete em jogos importantes, em jogos decisivos. A gente precisa de goleiros, assim como o Breno, que honram a camisa, que são crias da base, que provavelmente são gremistas, jogadores que vão jogar pela camisa. Goleiro tem que ser cria do Grêmio, tem que ser da base, entendeu? Então, e claro, velho, a gente não vai passar pano para goleiro só por ter começado na base, só para o goleiro que começou no Grêmio. Não, não é bem assim, porque tem goleiros que não são muito bons, cara. Tem goleiro que, cara, pode ser, pode estar na base, mas de repente não tem a grande qualidade. Mas o Breno, a gente já viu, ele já jogou contra o Inter, o cara já tem grenal na bagagem, mano. Ele já tem grenal na bagagem como profissional. Ele merece receber mais chances, mais oportunidades. E é isso que o Renato deve estar fazendo aí no Grêmio esse ano. Se ele ficar, mas eu acredito que nem só se ele ficar. Acredito que o treinador que assumir o Grêmio vai aproveitar aí o goleiro Breno, porque já é uma promessa até do próprio Romildo de estarem utilizando aí o Breno e também o Adriel, né? Para ver como é que eles vão se portar ali no profissional de fato, né, mano? E outra coisa, né, gurizada? Tem outro lance bem importante falando sobre o Paulo Vítor e sobre o Vanderlei. São dois jogadores, são dois goleiros que, cara, não pegam pênaltis. E Adriel e Breno são dois goleiros aí que estão, vira e mexe, estão defendendo pênaltis, tá ligado? A gente tem que ter goleiro assim no nosso time. É muito importante. De fato, é uma das, cara, é uma das coisas mais importantes de um time. É começar com um goleiro bom, tá ligado? É ter aquele goleiro que passa confiança, é ter aquele goleiro que sabe jogar com a bola no pé. O Breno também, ele sabe jogar muito bem com a bola no pé. Ele faz uns lançamentos muito brabo. Ele tem bom posicionamento, bom tempo de bola. Coisas que ele está evoluindo ainda é a questão de bola na bola. Que já deve estar bem evoluído, na verdade, né? Eu falei porque aquele vídeo ali é de anos atrás, mas o lance de a bola está vindo alta ali. Ele defender sem saber se está indo a gol ou se está indo para fora. Mas isso aí é coisa que já estão sendo aí muito bem treinadas na base. Então ele já deve estar muito mais evoluído em questão a isso, né? Mas, de fato, eu quero Vanderlei, de repente, já vai embora, como eu falei, né? E quero Paulo Vitor para a reserva ou reserva da reserva. E o Breno como titular. Cara, o gauchão vai servir para isso, tá ligado? O gauchão vai ser o divisor de águas. Mas o gauchão vai ser aquele campeonato que a gente vai ter que começar a ver, né? Os jogadores da base subindo. Olha o lançamento que ele vai fazer agora. Olha isso, cara. Olha isso. Mano, ele mirou no cara, tá ligado? Então, não só de goleiro, mas... Cara, a gente tem que ver o Léo Chu, vamos ver aí o Elias, vamos ver o Vitor Bobicim, Pedro Lucas, Ricardinho, Fernando Henrique, o próprio Breno. Então a gente tem que ver esses tipos de... Esses tipos de jogadores que vieram da base, como é que eles vão se portar no profissional. Porque o gauchão vai ser uma vitrine para eles se mostrarem, para, de fato, serem utilizados em Libertadores, em Copa do Brasil e no Brasileirão. Beleza? Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês, de fato, tenham gostado desse vídeo. Deixem aquele like. Se inscrevam no canal, que é muito, muito, muito importante. E, mano, compartilhem esse vídeo aí com o pessoal. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que cobra o Grêmio para contratar goleiros, mas não sabe do goleiro que a gente tem em casa. Breno é um baita de um goleiro. E temos ainda a Adriel, que vai mostrar muito para o time do Grêmio. Então esses dois goleiros devem receber chances. Esses dois goleiros têm, têm que ser titular. Não os dois, né, cara? Pelo amor de Deus, correto. Dois goleiros. Os dois de equipe profissional. Desculpa. Os dois de equipe profissional para mostrar o que eles sabem de melhor fazer, né? Que é defender e defender também pênaltis. Beleza? Gurizada. Falou. Forte abraço. Fui.